Que embaraço a tua vez Há de haver algum mundo mais conciso Preciso que tu venha me desconfigurar Me molha com teus olhos de mar Era imenso e eu já nem sei Tua voz ornamentava o meu juízo Juízo que eu não tenho pra me justificar Mas eu queria ter pra te dar Uma coroa de rei Um anal pro aleimar Pro invisível É claro que eu não tenho Pra te presentear Mas eu queria ter pra te dar Não tenho pra te presentear Mas eu queria ter pra te presentear Se a razão já não convém É preciso suturar o indeciso Preciso mais de um tempo Pra mim é quebrar E te roubar da boca esse ar Saque a força além Pro poder se concentrar No teu umbigo Coragem que eu não tenho De me vulgarizar De me vulgarizar Mas eu queria ter pra te dar Agora eu queria ter pra te dar Agora eu queria ver vocês cantando Elis Quinta É imenso É imenso É imenso É imenso É imenso Eu já nem sei Qual a voz ornamentava o meu juízo Juízo que eu não tenho 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 Mais pra te explicar Mas eu queria ter pra te dar Vem uma coroa de rei Por um mar, por um mar, por um infinito É claro que eu não tenho Pra te presentear Mas eu queria ter pra te dar Se a razão já não convém É preciso estruturar Preciso mais de um tempo Pra me equilibrar E te roubar da boquência Saque a força Obrigada Obrigado Obrigado.